Animado para o jogo de hoje entre Brasil e Suíça? Meu nome é Yara, eu falo da Malucas por Esmaltes e Meira e o vídeo de hoje é sobre duas versões de unhas. Uma unha do Brasil e outra unha da Suíça. Falar se você não segue a gente no Instagram, a Malucas no Instagram, corre lá porque está ocorrendo um mega sorteio de uma unha da Copa que eu fiz essa semana, esse final de semana, e o sorteio, o resultado vai sair dia 22 do 6, segue as regras e para participar, porque está sendo sorteado um kit de 7 esmaltes com o tema da Copa do Brasil. Então corre lá, eu vou deixar aqui para vocês, arroba Malucas por Esmaltes e não esquece de seguir lá. A gente vai usar para fazer essa unha o Grande Dia da Impala, que é um branco, e da Anitta Cantora a gente vai usar um vermelho, que é o Indecisa, porque essa unha é branca e vermelha. A gente vai usar uma esponjinha também e a gente vai começar passando no dedinho uma camada do vermelho e depois desse mesmo vermelho a gente vai passar no dedão também uma camada. Aí depois a gente vai pegar aquela esponjinha e vai carregar de branco e vermelho. Como o vermelho é mais intenso, o branco acaba demorando um pouco para pegar. Então é bom a gente aplicar bastante o branco, muito mais do que o vermelho. Já no dedo anelar, na vertical, vai dar várias batidinhas, ó, para ela ficar bem uniforme. Várias batidinhas, umas duas ou três vezes, acredito que já fique bom, ó. Aí depois disso, que a gente tiver, deixar bem uniforme a unha ou degradê, a gente vai pegar o branco e passar no dedo do meio. A gente vai deixar essa unha bem branca, branca leite mesmo. Aí a gente vai passar uma segunda camada, ó, até ele ficar bem brancão mesmo, que é esse o objetivo. Aí depois disso, a gente vai passar uma segunda camada no dedinho do vermelho e no dedão a gente também vai passar uma segunda camada do vermelho para ficar bem intenso. Aí com a mesma esponjinha, a gente vai fazer esponjar no dedo indicador, só que dessa vez na vertical, ó. Várias batidinhas até ficar bem intenso também o degradê. Vai ficar um na vertical e outro na horizontal. Então a gente vai dar várias batidinhas até uniformizar bem esse tom aí. Feito isso, a gente vai pegar o vermelho e a gente vai fazer como se fosse uma francesinha em cima do esmalte branco no dedo do meio, ó. A gente vai deixar bem uniforme mesmo para ficar um risco bem bonito em cima do esmalte branco. Aí, ó, tá vendo como que fica? Fica bem definido o risco em cima. E com o branco, a gente vai fazer nas unhas que estão em vermelho, que é no dedinho e no dedão. Então a gente vai fazer três francesinhas, duas brancas e uma vermelha. Se quiser deixar mais fina, pode deixar, tá, gente? Eu gosto nesse tamanho. Aí depois de tirar o excesso tudo, tá pronta a nossa unha da Suíça. E aí, meninas, gostaram? Que a Suíça, a bandeira, é vermelha e branca, né? Então ficou bem legal esse contraste do vermelho e do branco. Então nossa unha para a Suíça tá pronta. Agora para fazer a unha do Brasil, a gente vai usar o Simpsons da Top Beauty da coleção Let's Play, que é um glitter de bolinha, na verdade. Da Preta Gil, a gente vai usar o Royal Blue, que é um azul lindo e intenso também. E a gente vai usar o Pronto Falei da Colorant. E a esponjinha também. A gente vai começar passando em todas as unhas uma camada do azul. A gente vai deixar esse azul bem intenso, porque na verdade é uma unha simples, não é nada assim difícil de fazer não, mas fica bem legal. E aí o contraste, a mistura do azul e do amarelo é que vai dar o nosso verde aí para completar a bandeira. Então depois de passado duas camadas em todas as unhas, a gente vai pegar o Simpsons da Top Beauty, que é aquele esmalte de bolinha, e vai passar no dedo do meio. Passa bastante, tá gente? Pode esponjar também se quiser. E a gente vai passar uma camada dele também no dedão. Porque como ele tem base, né, junto com as bolinhas, pode ser que ele fique mais espaçado. Então vocês podem esponjar se vocês quiserem também, que fica bonito o efeito. Porque as bolinhas são amarelas, aí fica em cima do azul, fica bem bonito. E a gente vai esponjar o dedo anelar, ó, com o azul e com o amarelo. A gente vai esponjar na vertical, dando várias batidinhas. Daí, vocês estão vendo que tá ficando verde no meio ali? Por causa da mistura do amarelo com o azul. Então, na verdade, a gente não precisa de esmalte verde nessa unha. Porque a gente, fazendo essa mistura do amarelo com o azul, vai dar o verde. E vai completar as cores da bandeira. Então a gente vai esponjar até ficar bem uniforme, ó. Bem uniforme mesmo. Aí, feito isso, a gente vai pegar o pronto falei da Colorama, que é o amarelo. E a gente vai fazer uma francesinha no dedo anelar. Se quiser mais grossa, pode fazer também, tá? Aí vai ficar o verde, o azul e o amarelo numa unha só. Vai ficar um degradê, tá vendo? O azul no comecinho, o verde no meio e o risco amarelo na ponta. Aí depois, no dedo do meio, a gente vai passar outra camada do esmalte de bolinha. No Top Beauty. E no dedão também. Se quiser que fique mais bolinha, passa mais, tá gente? Mas eu passei duas camadas só. E tá pronta a nossa unha do Brasil. E aí, gostaram meninas? Ficou um azul bem intenso, o amarelo e o verde. Se gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Siga no Facebook e no Instagram. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.